Cientistas descobrem que ornitorrincos brilham no escuro. Eu sou o Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Eu gostaria de dizer pra vocês que finalmente o Babalogia tem um programa de membros. Então se você quiser apoiar o nosso projeto de divulgação científica e se você quiser que a gente faça vídeos cada vez melhores e cada vez mais frequentes, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e se tornar um membro apoiador do nosso trabalho. O nosso programa de membros dá algumas recompensas. Você pode aparecer tanto no final dos nossos vídeos como um apoiador, participar do nosso grupo do Telegram, nos ajudar votando nos temas dos próximos vídeos e você pode receber um vídeo exclusivo nosso respondendo qualquer dúvida que você tenha. Fazendo isso você consegue apoiar o Babalogia diretamente e nós vamos conseguir crescer cada vez mais. Os mamíferos mais bizarros do reino animal vêm surpreendendo cada vez mais os cientistas. Como se já não bastasse, esses animais possuiriam o bico de pato caçarem usando um sentido de eletro-recepção em que eles conseguem perceber a variação elétrica produzida pelos músculos das suas presas, possuírem membranas entre os dedos para facilitar a natação e um rabo chato pela mesma razão e esporos venenosos, descobriu-se que esses bichos também refletiam luz ultravioleta. Essa descoberta foi publicada esse mês na revista Mamália e o link para o artigo vai estar fixado no primeiro comentário aqui embaixo. A descoberta de que Ornitorrincos reflete luz ultravioleta colocou esses animais num grupo extremamente seleto de mamíferos que tem essa capacidade. Essa luz azulada barra esverdeada refletida por esse animal só acontece em outros três mamíferos. Duas espécies de gambás e uma espécie de esquilo. Uma coisa bem legal desse trabalho é que os pesquisadores que descobriram essa característica em Ornitorrincos são os mesmos que acidentalmente descobriram isso em esquilos voadores. E a descoberta dessa característica em esquilos voadores foi acidental. Os pesquisadores estavam estudando líquens, que são aqueles organismos que a gente encontra esverdeados ou rosa na casca das árvores. Esses seres vivos, na verdade, são um mutualismo entre dois organismos, um fungo e uma alga. E o que os pesquisadores estavam tentando descobrir é se esses organismos refletiam luz UV. Só que na área que esse estudo estava sendo realizado, existiam esses esquilos voadores. E por acaso, ao fazer uma imagem de um dos líquens, o pesquisador notou que ao fundo ele conseguia perceber que esquilos voadores refletiam esse tipo de luz. Depois de desconfiar que os esquilos voadores refletiam luz UV, o que esse grupo de pesquisa fez foi pegar exemplares de museus e testar essa hipótese confirmando que esses bichos realmente refletiam esse tipo de luz. Ao escrever o artigo com os esquilos voadores, os pesquisadores se depararam com as duas espécies de gambá que também tem essa característica. E eles levantaram a hipótese de que muito provavelmente isso poderia estar ligado aos hábitos desses animais, que são bichos conhecidos por serem crepusculares barra noturnos. Eles são extremamente ativos nos finais das tardes e nos começos das manhãs, podendo, dependendo da espécie, agir durante a noite toda. Depois de perceber que tanto os gambás quanto o esquilo voador tem essa característica, os pesquisadores tentaram uma sorte com outro bicho que tem um comportamento parecido, que são os ornitorrincos. E eles se depararam com essa informação extremamente interessante de que os bichos também refletem luz UV. Só que ao estudar o pelo desses animais, eles perceberam que não era uma reflexão propriamente dita, não era como se eu tivesse um espelho de UV no pelo desses animais. Os pelos são capazes de absorver a luz UV numa faixa de 200 a 400 nanômetros. Só que eles refletem UV a uma faixa de 500 e 600 nanômetros. E é isso que gera essa característica de fluorescência desses bichos. O que é incerto para esses quatro bichos, os dois gambás, o esquilo voador e o ornitorrinco, é porque essa característica foi selecionada. E nesse caso, os pesquisadores levantam uma hipótese. de que como todos esses quatro bichos estão ativos em uma hora do dia que tem uma quantidade muito pequena de luz ou à noite que não tem luz, emitir essa luminosidade UV permitiria que esses bichos se enxergassem e serviriam como uma forma de comunicação entre esses animais. Como tudo em ciência, novas descobertas geram novas hipóteses que precisam ser testadas e essa é uma delas. Um outro questionamento que os pesquisadores fazem é quanto à origem dessa característica. E existem duas hipóteses possíveis para isso. A primeira hipótese é que existia um ancestral comum entre mamíferos placentários e mamíferos marsupiais que já era biofluorescente. O problema dessa hipótese é que essa separação dos animais no tempo evolutivo aconteceu há mais de 150 milhões de anos atrás e que eu não encontro essa característica em outros mamíferos que foram estudados. A segunda hipótese diz que essa característica surgiu de maneira separada nesses dois grupos. Do mesmo jeito, novos estudos são necessários para tirar a conclusão correta e para chegar à resposta a essas perguntas. É isso! Se você gostou desse conteúdo, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você acha que possa gostar. Além disso, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações do Globalogia e de deixar o seu like. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho